A Coroneloria Municipal de Proteção e Defesa Civil da capital pede para que as pessoas evitem sair de casa hoje à noite. Os ventos fortes ainda devem continuar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os ventos podem variar de 60 a 100 km por hora. Caso você precise comunicar à Prefeitura sobre quedas de árvores aqui na capital, ligue para 156. E a previsão para esta quarta-feira é de tempo firme e sem chuvas. É importante ressaltar que a temperatura mínima que geralmente acontece no amanhecer, amanhã será registrada à noite. Os termômetros variam dos 16 ali aos 17 graus. Na quinta-feira, a possibilidade de formação de geada, mínima de 4. E na sexta, a máxima não passa ali dos 16 graus. Agora vamos ver a previsão do tempo para outras cidades do Paraná. Depois da chuva, todo o vendaval que foi registrado hoje em várias cidades do nosso estado, como vocês viram, amanhã o tempo volta a ficar estável com uma certa nebulosidade. Em Cacabela, máxima ali de 11 graus. Já em Maringá, é a mínima que fica ali na casa dos 11. Em Ponta Grossa, nos campos gerais, as temperaturas vão dos 8 aos 18. E atenção, porque em Onda Vitória estão previstas formação de hadas. A mínima esperada, 3 graus. E não... E não...